Música Bom, eu sou o Fernando de Jordão de Vasconcelos, engenheiro civil, formado na Universidade Federal de Pernambuco em 1975. Sou filho de uma família grande, família que tem predominância de pessoal de formação na área jurídica. Eu sou o único engenheiro da família de 12 filhos e sou casado com um arquiteto, nada mais importante para a engenharia do que a harmonia com a arquitetura. Então, minha mulher é arquiteta, Marisa, tenho três filhos, três filhos que não seguiram a carreira de engenharia, foram para a carreira de... dos três, dois fizeram carreira na área jurídica e o terceiro na área de administração, trabalha em empresa privada. Eu segui a carreira de engenheiro, porque ainda na juventude, empolgado com uma profissão que é a engenharia, onde você pode realizar o benefício de terceiros, benefícios de um companheiro da sociedade e com uma certa aptidão na área científica, na área física, matemática, a gente reuniu as condições para fazer a carreira de... para cursar a engenharia civil. Me formei e fui trabalhar na área de transportes, primeiro com estágio em projeto, em uma construtora de renome nacional, Pernambucana, chamava-se Astepe, onde conheci também o professor Antônio Melo, uma pessoa que me inspirou na engenharia, sobretudo porque ele, nos diversos cursos que ele fez de aperfeiçoamento, seja nacional ou internacional, ele sempre dava soluções de baixo custo, mas de alto benefício para a sociedade. Então, Pernambuco foi contemplado com a visão dele da engenharia, sobretudo nas rodovias no estado, no interior do estado, rodovias que normalmente eram precárias, ele dava condição de tráfego a essas rodovias com soluções de baixo custo, de passagem molhada ou pavimento estreito. Então, ele sempre foi um engenheiro que inovou e isso me encantou para que eu me dedicasse à engenharia. Fui também engenheiro ferroviário, engenheiro civil, mas com formação ferroviária, onde trabalhei na empresa federal, chamada Rede Ferroviária Federal, que detinha parte significativa da malha ferroviária nacional, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão, e entrei como engenheiro estagiário e galguei, evidentemente, profissionalmente, vários postos, chegando à condição de superintendente regional, onde se administrava a ferrovia nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Foi gratificante e realizador nesse período que a gente passou na rede ferroviária. E como engenheiro civil ferroviário, nós nos aposentamos, dada a exigência da dedicação da profissão, a gente se aposenta ainda jovem. E, então, tive tempo para me dedicar à outra parte que eu acho interessante na vida de qualquer profissional, é ser professor, onde a gente trava relações e conhecimento com os futuros engenheiros, que foi o meu caso. Eu fui professor na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, a antiga Escola de Engenharia, que hoje chama-se Centro, pertence, é um departamento civil, é um departamento do Centro de Tecnologia da Universidade. e lá conheci uma geração ou gerações de engenheiros, porque ensinei durante quase 40 anos, 39 anos e alguns meses, faltando pouco para completar 40 anos. Então, tive a sorte de conhecer mentes, formações de jovens, brilhantes, que nos deu a certeza da satisfação de ser professor. A engenharia permite a gente participar de projetos que venham efetivamente a contribuir com a sociedade. E, evidentemente, que esse sucesso, vamos dizer assim, não é particular, não é privado, sobretudo o engenheiro que trabalha em transporte. O transporte, normalmente, conta com a participação de diversos segmentos da engenharia, sobretudo civil e mecânica. Então, por exemplo, quando você implanta um sistema de transporte, desde o seu planejamento, a execução e depois a operação, eu acho que completa o engenheiro nessas três fases de planejamento, de implantação ou construção e posterior operação, você não é uma obra ou uma ação isolada de uma pessoa só. Você, normalmente, conta com uma equipe multidisciplinar. Eu, ao longo dos diversos projetos que participei ou planejei ou executei ou operei, eu contei com profissionais dos mais diversos, economistas, estatísticos, psicólogos. A engenharia tem esse encanto, ela sempre tem uma referência do passado. É sempre bom conhecer a cidade, as suas diversas infraestruturas de pontes, de viadutos, de estilos de construção, até de prédios públicos ou de prédios privados, ou até mesmo de vilas populares. Então, você não pode perder e conhecer uma cidade através do seu patrimônio construído. Então, o engenheiro deve estar sempre sensível a esse patrimônio construído em uma cidade. O engenheiro também tem que, eu diria, às gerações mais novas, de se ligar nas tendências, nas tendências das tecnologias. A engenharia é um campo muito rico para a incorporação de novas tecnologias. Não abandonar, não abdicar do seu conhecimento de um patrimônio construído numa cidade, numa região ou num país, mas também ser aberto a novas tecnologias. Estar ligado nas tendências da tecnologia, nas tendências, digamos assim, do ser humano e das exigências do ser humano para um novo padrão de vida. e das exigências. E das exigências. E das exigências. Obrigado.